Pessoal, vamos ali na banca fazer o que, Gabriel? Comprar figurinha. E o que você está procurando nessa figurinha? O Mbappé. E quantos reais você tem para comprar figurinha? Oito. Então será que com oito reais a gente vai conseguir tirar o Mbappé? É, eu também vou comprar uns pacotinhos de dragão no robô, vamos ver se eu tiro mais uma rara. E você então acompanha esse vídeo aí, já se inscreve no canal, deixa o like, que a gente vai gravar o Gabriel agora comprando figurinha lá no Bill. O Gabriel já está indo em direção à banca, será que a banca vai estar aberta, Gabriel? E o que você vai comprar lá mesmo? Então vamos acompanhar o Gabriel na compra, hein? Ele tem que tirar o Mbappé, galera. A banca já está ali, Gabriel, será que ela está aberta? Então vai lá ver, vai lá ver se ela está aberta. Vai o Gabriel, ó, banca do Bill. Vai lá, vai fazer uma compra. Tem alguém com o Bill aí, ó? Ó, ó, ó. Vai lá. Quer figurinha, Bill? Só compra figurinha, ó. Vamos ver aqui que ele vai arrumar com essa figurinha dele aí. E aí, vai comprar, será que você tirou o Mbappé hoje? Eu acho. Não é possível que você tirou o Mbappé. Você faz o Mbappé, você faz o Mbappé. Então vamos ver, o que você vai arrumar. Quanto você tem de dinheiro? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, seis, trinta, setenta. Aí, ó, sete e setenta. Vai sobrar troco de trinta centavos para você, hein? Viu? Vai dar troco, isso aí, faz sua compra. Pronto. Pega essas pacotinhas. Isso. E aí? Vai tirar o Mbappé hoje? Pode, Fico. Não é possível eu tirar o Mbappé, eu tirar o Mbappé, eu tirar o Mbappé e não tirar o Mbappé. Então vamos ver depois lá em casa, lá, abrindo esses pacotinhos e você vai tirar, hein? É. E aí, pessoal, o Gabriel já está aqui, chegou com os pacotes e agora é hora de a gente abrir os pacotinhos, Gabriel. Vamos lá. Primeiro eu vou abrir os de Dragon Ball. Por que você comprou dois de Dragon Ball? Por causa da Pá, você tira mais uma lendária. Será que você vai conseguir uma lendária? Não sei. Então vamos lá. E a procura do Gabriel é pelo Mbappé. É. Eu tirei o Mbappé e não tem papel. Hum! Opa! Eu entrei. Ah, não estou com o lado. Mostra aqui para a câmera, eu sou segurinho. Se você gosta do nosso canal, se inscreva e deixa o like, hein? Eu tirei... Eu tirei o... O gojeta. O gojeta. Gabriel tirou esse aqui. O cabeçada. Tirou esse aqui. E eu também. Eu tirei um trux. Esse aqui. E esse aqui. Não é nem... Eu tirei um... Sogão. Não é nenhuma rara. Eu vou abrir da patica da rara. Quem quer abrir pela pontinha. Quem quer abrir pela pontinha. Eu não levo, mas eu acho que foi. Ah, não veio. Nenhuma rara. Mais uma colada. Não é? Agora chegou o momento esperado. Mbappé. Eu vou pegar você. Gabriel acha que vai tirar o Mbappé. Tirou. Ah, está na batida. Gabriel tirou essas aqui do Dragon Ball. E agora está em busca do Mbappé. Vamos ver quais que ele tirou aqui já. Tirou esse aqui. Tirou o Lukaku. Duas Lukaku no mesmo pacote. Credo. E o Hamels. Esse aqui também é repetido. Malen. Locatelli. E o Hamels. Está abrindo rápido porque eu vou tirar esse Mbappé. Tirou o Diego Costa. Reinaldo. Romero. E da G.A. Eu estou achando que não vai vir em Mbappé. Agora tirou o Manuel. Manuel Nauê. Mbappé. Mauami. Tiago Silva. Mendy. Bremer. Ah, o Lautaro Martínez. Horrível. Cobel. E o Kane. Eu acho que eu não vou tirar o Mbappé. Será que o Mbappé é o mais difícil, Gabriel? Eu acho que é porque está na capa da figurinha. Será que a gente nunca vai conseguir o Mbappé? E o Gabriel está até desanimado. Tirou o Mbappé. Tirou o Mbappé. Último. Tirou? Tirou? Tirei. Mostra aqui. Mbappé, gente. Ê, Gabriel. Ê, Gabriel. Conseguiu, hein, Gabriel. Esperado. 98 de ataque e 96 de defesa. Essa era a mais esperada, hein? Nós fizemos a saga do Mbappé, hein? Então, como o Gabriel tirou o Mbappé, você deve curtir o vídeo, compartilhar, deixar seu comentário e mandar para todos os seus amigos. Nós tiramos o Mbappé, hein, Gabriel? Mbappé, eu estava buscando ele. Muito bom, galera. Então, agora, daqui a pouco, esse vídeo vai estar no ar, hein? Sucesso! Sucesso!